Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do Romano, mas aquele que eu tô com o verdô Faz o passinho do Romano Faz o que eu tô com o verdô Tu tá pensando que eu sou bobo e acha que eu sou estranho Depois da bebida Quando o passinho do Romano Quando o passinho do Romano Quando o passinho do Romano Baby, baby, baby Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho, faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com o verdão, com o verdão, com o verdão, com o verdão Faz o passinho, faz o passinho do romano